Bem-vindos ao Food Hunter. Eu sou o Bruno, aqui. Bem-vindos ao Food Hunter. E hoje a gente vai provar chocolate. Para entender os chocolates anônimos, a gente precisa primeiro falar um pouco de chocolate. Os aztecas consumiam o chocolate na forma líquida há 1300 anos antes de Cristo. E eles consideravam o chocolate como algo sagrado. Na Europa, no século XVI, o chocolate já foi utilizado como remédio. Ele era utilizado para dor de cabeça e enjoo no estômago. Hoje em dia eu só ouvi casos de tratamento de TPM. Me dá o meu tipo, Pedro! Me dá o meu tipo! O cacau é cultivado em regiões tropicais. E só depois de muito tempo que ele foi levado para a Europa pelos espanhóis. E aí que eles resolveram colocar açúcar na bebida. Se ninguém tivesse me contado que o chocolate veio do cacau, eu ia acreditar que eles eram inimigos. Porque o cacau é extremamente amado. O chocolate também estimula a produção de hormônios, que são os mesmos hormônios que a gente produz quando nós estamos apaixonados. A gente está provando aqui no Chocolatras Anônimos. E para começar, antes do doce, a gente vai fazer uma introduçãozinha a alguma comida salgada. Então, primeiro a gente tem aqui a torradinha, chamam de torradinha napolitana. E para acompanhar, a gente tem a soda italiana. Vamos dividir? Você vai comer no modo educado. Eu vou comer no modo leite. E eu vou comer no modo grosseiro, tá? Essa bebida aqui, que é a soda italiana, ela tem um licorzinho no fundo. E ela é com água com gás, não é? Água com gás. Água gásificada com licor. Para o verão é perfeito. Vou me refrescar, na escaldante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Bom, chegou a hora agora do chocolate e nós vamos provar os doces maravilhosos aqui da casa. E eu vou ficar com o copo de cookie com sorvete de framboesa. Enquanto isso, Aline, o que que tu vai provar? Eu vou provar a tortinha tricolor, que por muito tempo foi a minha torta preferida da casa. Ela é com uma camada de meio amargo, uma camada de chocolate ao leite e uma camada de chocolate branco. E é muito gostoso porque dá aquele balanço, assim, do mais doce com o menos doce, que dá bacon. E o que que é isso aqui? Isso aqui é um frozen chocolate. Com chantilly, né? Com chantilly. Ele é bem gelado e o chocolate bem puro. Bom, vamos provar então. Eu não sei começar. Eu sei muito bem como começar. Eu acho que eu vou começar assim, comendo sorvete. Esse sorvete de framboesa tá muito gostoso. E aí, cadê o teu? Esse dente, livre esse dente. Quem convidou essa guria? Estou sujando aqui, estou trovando aonde, hein? Bom, agora eu vou provar finalmente a parte do copo de cookie. Eu escapei aqui, ó, até achar cookie. Primeiro vem o sorvetinho e depois vem o cookie. Eu tô de olho no meio do meu. Eu sinto. Ah, eu fracassei também. Tem sorvete no meu nariz. O cheiro do sorvete é muito bom. E aí, cadê? Ah, eu falo! け Hoje nós visitamos o Chocolatres Anônimos. Se você não sabe o endereço, vai aparecer aqui por todos os cantinhos, todos os endereços. Além da opção de provar as comidas lá no local, você pode levar ainda para casa. Então você pode dar uma olhadinha que tem alguns produtos que são específicos para você levar. Se você realmente gostou do vídeo, não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o seu avô, com a sua avó, com o seu amiguinho, com o seu coleguinha de trabalho, com a sua namorada, com a sua amante, com o seu cachorro, com o seu vizinho, com o seu gato, com o seu papagaio, com a sua avó, com o seu porteiro, com o carteiro, com o padeiro, com o engenheiro, com o seu amigo, o amigo eu já falei, o seu mecânico, o seu...